Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flora encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Se queres conhecer Belas Praias, neste parque natural faz o trilho Porto-Couvo, Vila Nova de Mil Fontes. Este percurso é a etapa das praias do trilho dos Pescadores da costa Vicentina. Neste percurso, caminhamos ao longo das extensas areias das praias da ilha do Pesreiro, Aivados e Malhão. A biodiversidade das dunas de alguns destes locais é notável com uma profusão de cores, aromas e formas absolutamente espantosas. Consulta o site da Rota Vicentina e procura mais percursos dentro desta área protegida. a gente... as om autre, no merve-feira, www. стенas de Gata